Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Se você assistiu o vídeo de ontem, você viu aqui o novo contratado do canal, o Cristiano. É isso mesmo, se você assistiu o vídeo até o final, o Cristiano estará apresentando aqui, enviando um abraço em especial, falando o seu nome. Então, acompanhe comigo a mensagem e no final da mensagem, o Cristiano estará enviando um abraço e falando o nome de mais uma pessoa aqui hoje, ok? Vamos ler em Daniel no capítulo 6 e no versículo 6. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, Ó rei Dário, vive para sempre, todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores, tomaram o conselho a fim de estabelecerem um édito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de trinta dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Assim, pois, ó rei, confirma o édito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou esta escritura e édito. Nós vemos aqui, que aqueles homens movidos de inveja, porque Daniel havia saído do cativeiro e estava na mais alta cúpula do palácio e do rei Dário, e o rei querendo colocar Daniel para ser príncipe dos príncipes, e eles se revoltaram e foram criar uma lei, e eles criaram essa lei. Se você viu o vídeo de ontem, você viu um pouco da mensagem. Eles criaram essa lei, que qualquer pessoa, qualquer homem, que orasse ao Deus do céu, pedindo alguma coisa, ou a qualquer imagem de escultura, ou a qualquer homem, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. Eles fizeram essa lei, criaram essa lei entre eles, para poder incriminar Daniel. porque eles viam que Daniel não tinha culpa em nada. Daniel era uma pessoa reta, íntegra, reta, sincera, honesta, fiel a Deus e ao reino. Daniel era uma pessoa que era excelente em tudo que ele fazia. Então eles criaram isso. Qualquer homem, por espaço de trinta dias, que orar ao Deus do céu, ou pedir alguma coisa, alguma imagem de escultura, ou pedir algum favor, algum tipo de homem, essa pessoa seria jogada na cova dos leões. E eles levaram esse édito para que o rei pudesse assinar. levaram esse documento para o rei assinar com o anel. E o rei, ele olhou o papel, ele imaginou-se que Daniel estaria entre esses homens fazendo essa lei. E aí o rei Dário, ele pega o anel e assina. Ele carimba aquele documento, confirmando, validando o documento, que qualquer pessoa que fizesse qualquer tipo de petição, a não ser a ele, esse homem, essa pessoa seria jogada na cova. Então aqueles homens saíram com o papel, já na expectativa de pegar Daniel no primeiro pulo. Porque eles sabiam que Daniel orava a Deus três vezes por dia. E aí eles correram até a casa de Daniel. E quando eles chegaram lá, eles encontraram Daniel orando. Meu querido, talvez o inferno, talvez pessoas tenham organizado, estão organizando algo para acabar com sua fé. Pessoas estão organizando, fazendo estratégias para acabar com sua vida espiritual, para acabar com você, a sua vida conjugal, emocional, financeira, profissional. Tem pessoas, o inferno, alguém está levantando, criando situações para destruir a sua vida. Meu querido, fica firme, seja fiel como Daniel. Daniel, não se abate por esses levantes. Talvez você foi ungido ao obreiro, você foi ungido a diaconada, a pastor, a evangelista, a missionário. E você está vendo que as lutas estão aumentando, as calúnias, as perseguições, as mentiras contra a sua vida estão aumentando. E você já está pensando em deixar tudo para lá. Não deixa, não pare agora, Daniel não parou, você não vai parar. Eles podem estar inventando leis contra você, e você pode até ser jogado na cova dos leões. Mas de uma coisa é, os leões não tocarão em ti. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso terredor, rugindo como um leão. Mas ele não nos pega, ele não nos traga. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Então, meu querido, Deus, ele é contigo. Você não será devorado por leão nenhum, por situação nenhuma, porque Deus é contigo. Esta é a sua palavra de hoje, e nós vamos agora chamar o Cristiano, e saber para quem ele tem um abraço hoje. Oi, Cristiano, bom dia! E é a Valkyria Stephanie. É isso mesmo, Valkyria. Hoje você recebe aqui do canal WS9. Muito bem, está aí. Inscreva-se no canal, e você vai ouvir o Cristiano falar o seu nome, enviando um abraço em particular para você. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço.